Me ajuda aqui a resolver esse problema, isso aqui é minha esposa, que era Catarina Eu comprei o cartão dela ali, fui lá na rua agora, mas ela Comprei um encerado no valor de duzentos e... quanto? E trinta reais, certo? Certo Foi no seu cartão, não foi? Então eu passei no seu cartão, o duzentos e trinta, fica ele derrindo quanto? Duzentos e trinta Duzentos e trinta, tá certo Nós fomos agora pra o supermercado Queiroz Fazer um lanche, comprar lá um lanche, deu quanto? Setenta e dois Setenta e dois reais, certo? Quem pagou? Você Do meu cartão Eu paguei, setenta e dois Quando a gente ia saindo, eu comprei duas canjica e duas pamunhas Deu quanto? Dezoito reais Aí quem deu o dinheiro, rapaz? Eu Quanto? Rapaz, voltou quanto? Oitenta e dois Isso Que foi dezoito, não foi? O rapaz voltou oitenta e dois, né? Isso Tá bom Então vamos lá Então eu fiquei com os oitenta e dois no bolso, não é isso? Uhum Então Duzentos e trinta Aí eu vou mandar cem reais pra Pra Eu creio que tem a ver Pra Heriberto, né? Cem reais pra Heriberto, seu irmão, né? Então vamos lá Duzentos e trinta Né? É Menos Os oitenta e dois Que eu tenho aqui Dá quanto? Aí eu vou pagar a minha conta com a minha Meu dinheiro Peraí, vai Raciocina comigo Duzentos e trinta menos oitenta e dois Dá quanto, Cássio? Quanto? Duzentos e trinta Menos oitenta e dois Dá quanto? Duzentos e trinta menos oitenta e dois Me ajuda a se ver essa conta aqui, né, Carmo? Duzentos e trinta menos oitenta e dois Duzentos e trinta menos oitenta Cento e cinquenta Dá cento e cinquenta e dois, não é isso? É Cento e cinquenta e dois, né? Pronto Cento e cinquenta e dois Menos dos cem que eu vou dar de baixo Fica quanto? Cinquenta e dois Cinquenta e dois Pronto, é o dinheiro que eu tenho que lidar Cinquenta e dois reais Ele quer que eu pague minhas Quer que eu pague Quer me pagar O que ele tá me devendo com o meu dinheiro Irmão, entenda aqui, olha Eu comprei um inseto Olha, olha, olha Entenda Aí a gente foi comprar um inserado Transparente Deu duzentos e trinta Eu esqueci minha carteira Me dê seu cartão, amor Ela pega Comprei duzentos e trinta Certo? A gente foi lá no supermercado agora Comprar um lanche Aí o lanche deu Setenta e dois reais Aí eu disse Cadê vai pagar, não amor? Ela disse Não, paga aí com o seu coisa aí Aí eu disse Tá, eu esqueci o cartão Ela disse Não, faz um pix Aí eu disse É mesmo Eu fiz um pix De setenta e dois Tá certo? Quando a gente foi sair Ela foi A gente comprou Duas pamunhas E duas canjicas Deu dezoito reais Aí ela tinha Eu disse Você tem dinheiro aí Como não aceitava a pix Ela disse Tem uns cem reais aqui Aí foi pagar A pamunha canjica Deu cem reais Sobrou quanto? Dos dezoito Oitenta e dois Oitenta e dois, né? Agora vamos lá Duzentos e trinta Dois cerados Menos oitenta e dois Dá quanto? Cento e cinquenta e dois Cento e cinquenta e dois Menos cem Que eu vou depositar Já já Põe mão dela Fica quanto? Cinquenta e dois Então eu tenho que dar Ela cinquenta e dois Reais Cinquenta e dois Reais É ou não é? Hein? É não Vem cá, amor Vem cá, amor Vem cá Vem cá, amor Vem cá Só dá cinquenta e dois Cássia Vem aqui Porque você tá descontando Do meu dinheiro Do meu próprio dinheiro E eu vou descontar Do meu? Porque eu vou descontar Do meu? Porque você é quem Quis comprar um monte de coisa Sim, mas você não vai comer Também, não? Vou, mas Se eu não Só dá cinquenta e dois Pera aí Se eu não sabe Se eu não Só dá cinquenta e dois Não? Eu vou dizer bem direitinho Olha, quando o senhor Trabalha na Quando o senhor Trabalha lá no exército O senhor Era o contabilista lá Olha Olha, bem direitinho A última vez, olha Eu comprei um encerado Foi duzentos e trinta No cartão de Kelly No cartão de Kelly Duzentos e trinta Aí a gente comprou lá no Queiroz Deu setenta e dois Aí eu que paguei Do meu cartão Deu setenta e dois Quando a gente foi saindo A gente comprou As pamanhas canjicas Deu dezoito reais Aí Kelly Ela tinha os cem Deu O homem voltou Oitenta e dois Aí eu tô com Eu tô com os oitenta e dois aqui Aí eu vou mandar cem Pra Heriberto Tá entendendo? Aí fica só Só levar a cinquenta e dois reais Né, não? Sabe Tá sério? Hein? Ela se lasca toda? Que Como é? Ela se lasca toda? Que conversa é essa, homem? O senhor Raicei é por ela? Pela sua filha mesmo? Claro O senhor Raicei é pela sua filha? Claro Tá, agora deu Botou tudo mudado Assim ela se lasca todinha, né? Não, homem Ela vai sair ganhando Por quê? Ela vai sair ganhando Você vai sair ganhando, homem Eu saio ganhando Você quer que eu pague com o meu dinheiro? Você vai ser Desconta do meu próprio dinheiro Você não Porque Você tá entendendo, homem Olha Eu não tava só olhando Peraí, peraí Vamos chegar ao consenso Vamos chegar ao consenso Se eu lhe der cinquenta e dois reais Você sai ganhando Sabe como é que eu resolvi? Sim Vou O essência da quem você quiser Do jeito que você quiser Sim Os meus duzentos e trinta Você vai fazer um pix pra mim E devolver pra mim Não pode Se eu lhe der cinquenta e dois Você vai deixar lá Porque você já pagou Porque você é homem Paga as coisas mesmo E eu paguei as pamão E pronto Tudo resolvi Homem, tá errado Tá nada O seu só sobrou Cinquenta e dois reais, homem Só sobrou Só sobrou cinquenta e dois, amor Mas homem, pelo amor de Deus Nossa, peraí Vou resolver aqui Procura o ralo que tá aí Se eu não Só dá cinquenta e dois, homem Olha, não Não, sem brincadeira, olha Duzentos e trinta Que eu tava devendo a ela do cartão Aí Aí eu fui e comprei Setenta e dois Duzentos e trinta menos setenta e dois Dá quanto? Duzentos e trinta menos setenta Dá cento Peraí Cento e cinquenta, cento e sessenta Cento e setenta, cento e oitenta Cento e noventa, duzentos, cento e dez Dá oitenta Dá oitenta e dois, né? No caso Pronto Duzentos e trinta Menos o setenta e dois Dá cento e oitenta e dois É setenta e dois? É Aí Ela comprou Com cem reais Ela comprou dezoito reais de pamonha Sobrou oitenta e dois Aí eu fiquei com os oitenta e dois aqui no bolso Tá? Aqui no meu bolso Aí eu vou dar cem a Heriberto Né? Aí duzentos e trinta menos os cem de Heriberto Dá quanto? Dá cento e trinta Né? Menos os setenta e dois Dá cinquenta e dois Que eu vou dar Olha, vamos fazer o seguinte Pra não ter confusão nem pra lá e nem pra cá Eu tô já disse como é que resolve Não Olha, pra não ter Suas compras você pagou já O pico está feito Não tem como desmanchar Não, 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 não Aí você vai pegar e vai fazer o pico dos meus Tuzentos e trinta Pra minha conta Quanto? Tuzentos e trinta Não, não, parei E aí eu paguei as pamanhas e pronto Dezoito reais Pra não ser pra um nem pra outro Pra ninguém ficar Dizendo assim Não sei o que me enrolou Não sei o que Eu vou arredondar pra sessenta reais o seu E o pior que o pai dela É do lado dela Olha, gente Olha, o pior Que esse homem aqui é o pai dela E ele É a favor da filha Cês acreditam? É só a favor da sua filha Homem, pelo amor de Deus Tá Tá, negócio bonito Ele é a favor da filha Aqui embaixo é uma piscina, gente Tá escondido Sim, vamos lá O bom mesmo é porque eu sei só a cena Eu posso fazer o pico pra mim mesmo Então foi o seguinte, olha Eu vou lhe passar os sessenta reais E não se fala mais nisso, tá bom? Então resolvido Valeu